1º de junho, Marcos Flávio, o repórter. Marcos, nós estamos aonde hoje aqui? Estamos aqui na casa do Ayrton, parabenizando ele. Por quê? Parabenizando por quê? Porque ele pegou um peixe de 11,2 kg, maior do que aquele de 9 kg. Você aqui não é o pescador da vez não, o que é o pescador da vez é ele. Rapaz, não veio me humilhar não, rapaz. Rapaz, eu fui superado. Você tem que pegar agora o de 13, eu competei, eu competei. Não, eu vou pegar de 14. Aí, conta aí, como foi aí, Ayrton? Como foi aí? Rapaz, Barra Velha, sai 4 e meia da manhã. Barra Velha fica onde? É Cascavel. Cascavel. É 4 e meia da manhã. Antes ou depois da Caponga? Bem depois da Caponga. É outro lado, na verdade, outro lado do Rio. Do Rio. É, aí eu e meu amigo meu, mas... Mas outro, outro... Se encontrarmos com mais duas pessoas e fomos pra lá. Deu o prazer aí, Marcos, para segurar o bicho um pouquinho? Por favor. Sim, diga. Aí... Esse peixe, esse peixe foi pego com siri. Com siri? Com siri. De mole, foi. A isca foi siri mole que eu usei. Quem foi o amigo que foi com você? O Ademar Maia e o doutor Léo e... Tá aguentando não, ó? Que eu conheci hoje. Aham. É chamado hoje, que é Alencar. Mas... Éramos nós quatro. Levanta mais, Marcos, pra aparecer aqui. Mas, é... Levanta o bicho. Mas me diz, foi na primeira... Foi na primeira... No primeiro arremesso. É, já foi... Marcos, levanta o peixe aí, Marcos. Pelo amor de Deus. Aí, ajuda aí. Ajuda aí a levantar o peixe. É peixe. Bota ele de lado assim. Bota ele de lado assim. Sim, foi na primeira... Não, não, não. Foi quando a mara começou a vazar. Dez, dez e meia, mais ou menos. E que peixe é esse? Esse é um pampo... É, Sarnaviguara. Aí você saiu de... É uma espécie. Saiu de casa... Peraí, Marcos. Fique aí. Ajude aí. Saiu de casa de quatro horas da manhã. É, quatro e meia da manhã. Aí você, Marcos, saiu de casa de que horas de noite pra pescar? Doze horas. Doze horas. Pegou o quê? Nada. Só vinte e sol. Só vinte e sol. Valeu aí, pescadores! Valeu! 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 Valeu!